Aqui na cidade alta eu vou te ensinar nova dança Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pra porque eu sou novita, pensando que eu sou criança Pega na minha balança, bota na boca e mama Se a vida não quer me dar, então ajo ele mama Pega na minha e balança, bota na boca e mama Pega na minha e balança, bota na boca e mama Vem, 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 vem Aqui na cidade alta eu vou te ensinar a nova dança Pega na minha e balança, bota na boca e mama Pega na minha e balança, bota na boca e mama Não porque eu sou novita pensando que eu sou criança Pega na minha e balança, bota na boca e mama Já que tu não quer me dar, então ajo ele mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Vem, 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 vem